A senhora por aqui... Ele vai? Oh! Boa noite, doutor! Conseguiu fechar o consultório? É, finalmente eu consegui! Obrigado! Esse médico é um verdadeiro santo. Deus o abençoe. Sem dúvidas. E aí, doutorzinho de Araque, quanto é que o senhor faturou hoje? Vai dizer que o senhor atende os trouxas e não cobra nada? Cada um dá o que quer e o que pode, Geraldo. Deixa o doutor em paz. Fica na tua, tá, Geraldo? Se não quiser apanhar do pessoal aqui do bairro. É, esse bairro tava precisando de outro santo do Paoco mesmo. Já não sei que o tio Zé, agora vem esse cidadão. Por favor, vamos embora daqui? Ah, esquece, Márcia. O povo daqui é todo meu amigo. Esse cara é um bestalhão. Desculpa, doutor. Quer que vai ser o de sempre? É, isso mesmo, Palaco, o de sempre. Não, traz alguma coisinha pra gente beliscar, tá bem? Ele toca bem, não é? Com música a vida fica muito melhor, né? Às vezes eu sinto tanta falta do meu piano. Você toca piano? Toco. Ai, que coisa boa, Márcia. Olha, piano eu não tenho, mas eu tenho um teclado que você vai gostar. Ai, eu adoraria tocar. Eu quero ficar... Vai ficar. Eu quero ficar. Eu quero ficar. E aí eu... Eu quero ficar. Obrigado. A nossa. Por que não ajuda? Nós somos adultos, sentimos atração um pelo outro. Eu não me sinto ainda muito à vontade com você. Desculpe, a gente mal se conhece. Eu compreendo. William, se você não se importasse, eu gostaria que a gente continuasse a conversar sobre o Cacá. Tudo bem. Claro. Eu já não disse que eu não queria que você viesse aqui? Não, Francisco, eu tinha que vir. Eu tinha que vir porque agora a gente tem que comemorar o nosso rompimento definitivo. E se você me der a honra ou o prazer, toma uma taça de champanhe comigo. Definitivo? Definitivo. Tá bom. Já que você insiste. Pega a taça. E aí, Lucas. Tudo bem? Eu queria apresentar umas amigas minhas. É a Carla e Irene. Prazer. Prazer é tudo meu. Eu não sei se você sabe, mas... Você tá muito pálida. É. O que foi? Esse sofrimento todo que você tem passado? O que é? Eu não sei, Dona Mariana. Eu ando enjoada. Isso desde o começo da noite, inclusive. Hum. Oi? Quem é a joia? Senta lá. Diz pra mim, o que é que você tá sentindo? Uma espécie de tontura. Enjoo. Ou... Não sei. Às vezes eu tenho vontade de desmaiar. Uma sensação... Não sei. O que que foi? Ué. Cláudia. Eu acho que você tá grávida. 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 Now that I've lost...